Este problema aconteceu no meu portátil HP, que tem uma placa de som Realtek e Windows 10. Por exemplo, estou a ouvir música, paro o som durante mais de 10 segundos e quando quero continuar a ouvir, só passados uns 3 segundos é que volta a dar som. Se o teu problema é igual, tenho aqui uma solução. Na barra de pesquisa do Windows, procura por Gestor de dispositivos e abre. Procura por Controladores de som, vídeo e jogos e seleciona o Realtek Audio. Com o botão direito do rato, escolhe Atualizar controlador e clica em Procurar software do controlador no computador. Escolhe a opção abaixo que permite que te mostre uma lista de controladores. Desabilita a opção Mostrar hardware compatível para te serem mostrados todos os controladores existentes. Agora é escolher na caixa da esquerda Microsoft e na da direita High Definition Audio Device. Finaliza-se o processo e pronto! Ao reiniciares, a placa vai estar a usar um controlador genérico e já não faz aquela pausa de 3 segundos antes de dar som. Depois diz-me nos comentários se esta dica resultou para ti. E olha, já agora, aproveita, clica no gosto e subscreve o meu canal.